Tá fazendo o que aí? Eu espero o sol passar. Você sabe que não passa, né? O sol não passa? Não, mas ele ia ficar aí pra sempre. Se não, já tinha passado, pô. Não, foi quando a lua... Quando chegar das bichas, Acabem você barulhando. Vai, vai. Família! Sai de vira da trânsito, Da minha quebrada aqui na rua aí, ó. Vou mostrar pra você tudinho direitinho. E agora você é pra onde? Agora vai ali no supermercado ali. Certo. E é isso aí, cara? Ai, o que aí você tá gravando aí? Não, pô. É o Brasil que eu quero? É. Ai. Eu vou falar pra você o seguinte. Quando eu morava em Vira, Eu não era nada. E agora aqui, eu não sou ninguém. Tá vendo? Você foi tirar toda a onda lá no expulsar. Tira a onda o quê, pô? Acabou o Pratocino, Nós voltamos pra cá. Você não tava escondendo a dizer que não voltava? Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Mas eu fui falar que ia morar lá pra sempre. Bota aranhado, pô. Tá vendo? Ai, o pivote jogando. Quer tomar ficha desse pivote? Esse pivote tá jogando ali, é. É, pô. Olha aqui, dequim. É, pô. Olha aqui, dequim. Olha aqui, dequim ali. É, de, i, 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 i. Cadê que nessa? Você quer se jogar nessa aqui, né? O que é que tá ganhando essa aqui? O que é isso aí? Ah, então é isso aí, né? O que é que vai perder o aralimento aqui? Bora. Ganhou, velho. Ah, só ganhei. Não falei? Você ganhou ou perdeu? Acho que eu ganhei. Ah, arrugaram, né? É. Vai, desgraça. Pega. Caiu, tá vendo? Tá vendo esse ganho? Pega. Botei 10 conto ali pra jogar 10 minutos e perdi essa desgraça. Perdi o dinheiro todo. Morada, chora. Não tinha dinheiro. Botei o dinheiro do pão ali. E é. Irracia. Vem pra comprar o pão agora, saca. Vem pra comprar o pão agora, saca. Rapaz. Eu vou comprar bom fiado agora. Qual foi? Vai assinar? Assinar o que, rapaz? Na ripa da rapina. Quanto é essa ripa e essa aqui? 2 para 30. 2 para 30? É. Eu pago 30 pagando 2 reais. Você paga 2 e ganha 30. Eu sonho até com carneiro hoje. Sai quem deu o resultado. Hoje mesmo, tá te amo. Aceita pico? Não chegou ainda não? Não chegou aqui em pico ainda não. Mas pra o que aí, pai? Pra comprar meu pão, né pai? Eu perdi meu dinheiro ali jogando. O pão já acabou. Só tem um aqui, ó. Só sobrou um pão agora. Deve ser quanto. Eu tenho que tomar café com biscoito agora. Tem pão mais nessa, menina? Eu tomo café meio-dia, pô. E almoço 3 horas da tarde. Não, pô. Só vê que eu tento aqui na... Sai de vir, a mais riqueza não sai de mim, não. Cartão no preto, mano. Quanto que eu vou comprar aqui nessa distância? É só acesso aqui nas biscoitos. Biscuitos aqui, ó. Já até conhece, hein pai? Quanto era um biscoito lá em Vilas? Lá em Vilas, um de dois reais lá era cinco. Porra! E aqui um de dois reais é quanto? Dois, né? Ah, é mesmo. Dois reais. É o que eu não estudei, velho. Parei na terceira. Porra de onde você tá contra o santo? Ah, pra lá de três. Tem que variar os preços pro neogote dar o preço. Um de três, três real aí é quanto. Deixa eu ver. Tem isso aqui, ó. Dois e dezoito. Cortaram pela metade, ó. Peraí. Peraí. Dois. Aqui. Um e noventa e oito. Vamos ver se bate fofo ou pega a massura. Vamos ver se tem dinheiro pra ele. Vamos ver se tem saque na conta bancária. Boa tarde, essa menina. Tomar café com biscoito, já acabou o pau. Passou, mano. Passou, mano. Agora tem que ver. Passou, mano. Tem que ver o cartão. É. Se passar. Se passar. E já sai o auxílio, já. Tá no auxílio? Se o cartão passar, já sai o auxílio. É. 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 É só crédito, não. Crédito é só um beijo aí pra só crédito. Crédito depois você paga, depois é mais caro. Seguindo. Vai mostrar assim? Tá vendo você? Passou? É. 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 Meus personagens. É. Quer biscoito, pai? Quer ou não quer biscoito? Você falou que ia me levar pra almoçar. Não. Era pra almoçar. 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 Não. Não quer isso não. Não vai querer não? Não. Então eu lembro pra almoçar essa desgraça. É meu. É meu. Sim direito. Tu vai cortar essa desgraça nesse vídeo? Vai ficar me filmando 24 horas? O pessoal gostou fazer o quê? Sim, o pessoal gostou. Mas sim. O Gabriel vai sentar de verdade. Eu gastei foi de biscoito. Um real sempre dentro. O preço foi de biscoito. Pegou. A minha ficha foi fechinha, negão. Quem ganhou lá? A minha ficha tava de um. Então, mas é Bob? Você tava jogando? Você tava jogando? Você tava assim. É Bob? É Bob? Sim. O que é isso? Hã? Você roubou a ficha do moleque. Onde? Eu roubei ele e ele botou pra jogar de um. Mentira! Tava de um ali e saiu. Tô captada. Tava de dois. Tava de três. Tava de dois. Tava de três. Tava de dois. 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 Você não pode? Não pode? Escutem-se. Qual foi a da figura? Sintia a sorteira. A sorteira. Ó, velho! A pele ora costumou. É aqui. Aí, pessoal. Eu não sei se pode ver. Essa aqui é a minha síndica quebrada. Vamos hoje. Jogar dequinho. A gente jogou dequinho lá. Depois fica o capão. Mas o fúria aqui acaba de clicar o biscoque. Passou a figura ali falando do vídeo. Eu sou peru. Mas vim ver se o vídeo aí tá na pista. Agora. Eu mando diretamente pra My House. Minha casa. Vai finalizar ou vai continuar levando? Vai finalizar? Vamos. Você que gostou desse vídeo aí. Deixa o link. Se inscreva no canal. E deixa o link.